A coleta de exames da terceira fase do estudo epidemiológico começou esta semana. Os cerca de 900 moradores participantes da pesquisa são testados para a covid-19 em dois exames. O RT-PCR, onde coleta amostras de secreção do nariz e da garganta, e o exame de sangue para saber se a pessoa já adquiriu anticorpos contra o vírus. O morador José Renesel fez o teste e aprova a pesquisa. É importante para a gente ter o controle do vírus na ilha. Eu acho que a gente, aqui em Noronha, temos mais cuidado do que o continente. No continente todo mundo está, como se diz, à deriva. Aqui tem as pessoas ainda que não seguem o procedimento correto, mas eu me preocupo com minha família, só saio de casa com máscara, qualquer coisa fora de casa só com máscara. O trabalho é feito com a participação de pesquisadores, agentes comunitários, integrantes da saúde e da educação da ilha. O estudo aprovado pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, o CONEP, foi distribuído em cinco fases. A quarta e quinta etapa do estudo epidemiológico vão acontecer em novembro e maio de 2021. Tchau!